E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje está monstro. Galera, olha isso, vou estar abrindo pra vocês esse baú que tem aqui disponível, baú gigante, baú mágico de ouro, de prata, grátis, da coroa, galera, muito top, não vou mudar o idioma, vamos ver se o baú brasileiro vai trazer sorte, Supercell, tamo junto, vou estar abrindo o baú hoje no dia do meu aniversário, galera, vamos ver se eu vou ganhar carta boa de presente da Supercell, valeu? Vamos ver o que vai acontecer nessa parada agora, vamos lá, vamos começar aqui nesse baú de prata aqui, olha isso, 46 de ouro, show, vamos que vamos, estou empolgadaço, galera, está se embolando a porra toda e foda-se, ó, morteiro, cabana de bárbaros, bárbaros, vamos lá em cima agora no de, vamos nesse de ouro aqui, no de ouro, vamos lá, galera, está doando as cartas ali, ó, 160 de ouro, bolinha de fogo, né, espírito de fogo, tesla, arqueira, olha isso, ó, cabana de bárbaros, vamos lá, galera, vamos no de graça aqui, de graça tem injeção na testa, malandro, olha isso, 62 geninhas, show, espírito de fogo, morteiro, top, galera, top, top, vamos aqui no baú da coroa, vamos ver o que tem aqui, galera, olha isso, tremendo 67 de ouro, show, duas gemas, olha lá, galera, choque, bárbaros, torre de inferno, é, galera, olha isso, ó, peca, está bonita, a parada está bonita, hein, agora vamos abrir o baú gigante, galera, torce por mim, galera, olha isso, porra, cupade, olha, malandro, 1110 de ouro, top demais, 7 mosqueteiras, show, olha isso, 11 corredores, muito top, galera, é, 166, é, um baú trollador, malandro, agora é ele, o mágico, olha, moleque, 408 de ouro, está vindo o que, cabana de bárbaros, olha a galera, mago, rapaz, podia vir coisa boa, né, cara, porra, bárbaros, olha lá, flechas, top, está bom, valquíria, e agora é, x besta, putz grilo, super céu, tu não me ama mais, é, galera, é, malandro, olha isso, cara, tô, um vídeo que eu trouxe nessa conta aqui, com 1.700, na época eu tava com 1.500 troféus, se eu não me engano, agora olha o quanto que eu já tô, galera, subi agora pro level 8, entendeu, tô tentando chegar lá na, na Arena 7 ali, pra gente ver o que a gente consegue aí, e no próximo vídeo, galera, vou estar trazendo pra você o deck que eu tô utilizando de lava, valeu, então acompanha o canal que vai ser tudo junto, vou trazer esse vídeo aqui, porque senão vai ficar muito grande, e eu tô com problema aqui pra poder renderizar o, o meu vídeo, então vou ter que fazer em duas partes, e no próximo, fica ligado que eu vou estar trazendo o deck de lava, que fez eu subir mais de 250 troféus, galera, e as minhas cartas estão fracas, não estão bem upadas, se você tiver o lava com as cartas bem upadas, pode ter certeza que você vai chegar lá em cima, na Arena 7 e na Arena 8, brincando, então galera, fica ligado no canal, hein! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui! Tchau!